Muito boa tarde você telespectador do Rolim Esportes, estamos aqui no estádio municipal de Rolim de Moura para falar deles, os amarelinhos, que vem levando o nome do nosso município nas competições tanto no estado de Rondônia como fora dele. E eu estou com o Hélio Moura, mais uma vez, Hélio, mais uma vez os amarelinhos ganhando destaque aí inclusive estava falando da maratona que vocês participaram de competições aí que foi puxada, hein? Com certeza, Cleito, boa tarde a todos, boa tarde a todos os ouvintes da Rolim Notícias Então, é um prazer estar falando novamente do nosso atletismo Então, por esses dias foi praticamente 6 a 7 competições dentro de 15 dias Os atletas estão bem preparados para isso, apesar de ser desgastante, né? Mas aí a maioria dos atletas brilharam nos pódios nas competições que a gente participou nesses dias aí A gente vem aí, eu venho desde quando eu mudei para Rolim de Moura, desde 2008 eu venho tentando incentivar o atletismo, montando a equipe, uns para, outros começam para os mais de idade e os mais jovens começam a base, começa e graças a Deus está fluindo Agora, nos últimos dias, nós estamos na faixa de 15 atletas aí 15 a 16 atletas, umas 7, 8 crianças de 7 a 12 anos que também estão treinando certinho A gente trabalha treinamento de corrida mesmo também, técnico de corrida, de força, velocidade Mas nós trabalhamos brincadeira recreativa para eles, para eles não deixarem as corridas, né? Porque nós vamos botar só correr, correr, porque todo dia fica chato, né? Aí botar eles aí, brincar, vez em quando também ajuda para interagir eles, né? Vamos falar de competição, Hélio Como é que está a preparação? Qual é as próximas competições que os amarelinhos vão participar por esses dias agora? Levando o nome do nosso município Bom, Crito, dia 20 de julho agora nós temos a Corrida do Bombeiro A tradicional Corrida do Bombeiro Ela tem já uns 20 anos que acontece no estado de Rondônia Todo ano tem ela, é a tradicional Nós vamos levar, estou com as duas melhores atletas da equipe É a Sara e a Estelinha Então nós vamos para brigar pelo pódio Que é a disputa entre Rondônia e Acre Então nós vamos lá para brigar pelo pódio Ano passado nós consagramos o segundo colocado da prova Se na melhor atleta rondoniense Com apenas 15 anos de idade Esse ano nós vamos com ela com 16 anos E vamos brigar pelo pódio entre as três primeiras lá Com certeza E a Sara também vai brigar entre as cinco primeiras lá Vamos ver com as duas atletas Tentar rebutar as duas atletas amarelinhos rolinho Nas cinco primeiras do pódio rondoniense Olha, agora vamos falar um pouquinho A população, os atletas, as crianças Que queiram participar do atletismo Inclusive a gente fazendo uma reportagem com você aqui no estádio municipal Qual o caminho pode vir aqui? Qual a idade que pode começar a fazer atletismo? Tem tudo uma norma aí, né Helio? Para poder começar a fazer Pode sim, Cleito Criança a partir dos sete anos de idade O pessoal de sete anos até 60 anos, 70 anos Não tem discriminação de idade A partir dos sete anos ela está trazendo eles Para começar a brincar Fazer técnico de corrida Fazer exercício físico Para dar uma acostumada para eles E a partir desse momento não vão saber Se ela é velocista ou fundista Eu agradeço o Estúdio Max O Rolinho Notícias O SBT que está sempre fazendo a cobertura com a gente Ajudando a incentivar o nosso atletismo Porque o nosso atletismo é um esporte individual É um esporte que depende de cada atleta Não depende de coletivo, igual futebol, vôlego, basquete Não depende de cada um, depende de si Se o atleta estiver bom no momento pode treinar, treinar Mas no dia da competição se não estiver bom não vai ter resultado E graças a Deus nossos atletas estão treinando certinho Os resultados estão fluindo de acordo com o treinamento de cada um E os pós estão aparecendo Não só dentro do estádio Rondônia como fora Esse dia nós partimos da corrida em Cuiabá Corrida Varja Grande Onde a Estela consagrou campeã dos sete quilômetros E a minha esposa também foi quarta colocada dos 12 com a M Então é o resultado do trabalho feito com carinho Com as crianças, com jovens, adolescentes Para nós estar sempre incentivando o nosso atletismo Não deixar ele morrer E com certeza a gente vai estar aí Quando a gente tiver saúde e paz A gente está lutando aí É um trabalho voluntário Trabalho o dia todinho Não enjoio de falar Esse é o meu trabalho voluntário Eu trabalho o dia todinho Depois do meu trabalho eu venho aqui ajudar essas crianças Que eu sei que elas merecem E que um futuro promissor Não se for atleta, talvez no futuro Mas pode ser um cidadão de bem Para ele estar ajudando a sociedade Obrigada 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 E aí